Atenção, Cruzeiro inserta rede 6x1 para o top de 6 segundos. E aí, galera, tudo bem com vocês? O vídeo de Olheiro de hoje vem falar sobre Vinícius Vasconcelos Araújo, centroavante de 25 anos, revelado pelo Cruzeiro, e que no momento está sem clube após sair do Zaragoza da Espanha, que foi sugerido por vocês em vídeos anteriores, e por isso eu estou fazendo esse vídeo de Olheiro para a gente pensar se valeria ou não apostar em um retorno do Vinícius à toca da raposa. Como a maioria deve se lembrar, o Vinícius Araújo começou a carreira na base do Cruzeiro, subiu para o profissional em 2013, onde atuou em 24 partidas e marcou 9 gols. Em janeiro de 2014, ele foi então vendido ao Valência, que pagou 3 milhões e meio de euros por 50% dos direitos econômicos do atacante. Chegou como reserva lá na Espanha, não teve muitas oportunidades, entrou em 6 partidas, não marcou nenhum gol. Na temporada 2014-2015, ele ficou emprestado ao Standard Liège da Bélgica, onde também não conseguiu mostrar seu futebol. Jogou 16 partidas e marcou apenas 1 gol lá no futebol belga. E então, em meados de 2015, ele voltou ao Valência e foi novamente emprestado, dessa vez para o Cruzeiro. Voltou para casa e nesse segundo semestre de 2015, e marcou 3 gols em 14 partidas. Iniciaria também a temporada 2016 pelo Cruzeiro, até entrou no primeiro jogo do ano, mas então ele foi reemprestado ao Esporte Recife. No futebol pernambucano, onde ele ficou durante todo o ano de 2016, foram apenas 5 gols marcados em 32 jogos. E então o Vinícius voltou ao seu clube de origem. O Valência, detentor dos direitos federativos do atleta, em janeiro de 2017, ele ficou um tempo enquanto o Valência tentava achar outra equipe para ele defender. Inclusive, ele jogou uma partida pelo Valência e marcou seu único gol pelo clube. Janeiro de 2017, partida contra o Celta pela Copa do Rei. Mesmo com esse gol, o pessoal do Valência não quis contar com ele, e ele foi então emprestado, no primeiro semestre de 2017, ao Ruesca, também da Espanha, onde jogou 22 partidas e marcou 4 gols. Voltou mais uma vez ao Valência, que não queria utilizar o jogador, não achou também um clube para emprestá-lo, e acabou chegando a um acordo para rescindir o seu contrato com o Valência. Em setembro de 2017, sem custos, o Vinícius fechou então o contrato válido por uma temporada com o Zaragoza, onde fez uma época bem apagada, marcou apenas um gol em 19 partidas pelo clube, não teve agora o seu vínculo renovado, e é um jogador sem clube no momento. Quando a gente olha esse desempenho do Vinícius Araújo nos últimos clubes, tanto no Zaragoza, quanto no Esporte, quanto no Ruesca, é muito claro que o jogador não está em boa fase técnica, né? Ele tem marcado muito poucos gols, não tem conseguido mostrar aquele futebol que parecia que ele tinha em 2013, quando foi revelado pelo clube, e pensar na contratação dele seria mais uma forma de tentar tapar esse buraco mesmo, já que a gente necessita de um central avante, e eu acho que nesse aspecto o Vinícius pelo menos pode ajudar, porque ele sabe bem fazer um pivô, é um jogador identificado com o Cruzeiro, e eu acho que aceitaria um vínculo assim, que não tenha um salário tão alto, aceitaria condições bem favoráveis ao clube para tentar relançar a sua carreira. Agora, se houver a possibilidade de trazer um jogador que está num momento técnico melhor, eu preferia, até porque está muito claro que o Vinícius não está vivendo um bom momento, mas ele ainda tem 25 anos, a gente tem que lembrar isso, não é um jogador em fim de carreira, é um cara que tem total condição de voltar a jogar em um nível pelo menos aceitável, me parece claro que não é um grande central avante do futebol mundial, não é um cara que vai fazer 30 gols na temporada, mas sim, ele pode ser útil em algum momento, e ele pelo menos tem uma vantagem, que é não gostar muito de departamento médico. Então, considerando o passado, também a história que ele tem até mesmo em seleções de base, e o fato de ser um atacante revelado pelo Cruzeiro, um cara que tem uma íntima ligação com a toca da raposa, eu acho que sim, valeria a pena fazer uma aposta com ele, nem que seja para fazer um contrato até o fim do ano, ou um contrato de um ano, ou um ano e meio, enfim, que não fosse um contrato longo de salário alto, acredito que o jogador não esteja em condição de fazer grandes exigências também, porque não vive grande momento técnico, e não careceria também de um grande período de adaptação, até porque ele estava jogando agora até o mês de junho, a última partida dele pelo Zaragoza foi no dia 2 de junho, e ele inclusive marcou um gol. Essa é a minha opinião sobre o Vinícius, e eu gostaria de ouvir a sua, se você acha que vale a pena ou não contratá-lo, então deixa aí nos comentários o que você pensa sobre isso, se tiver algum nome para sugerir ao quadro de olheiro, também fique à vontade para deixar nos comentários, e por favor, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, beleza? O vídeo fica por aqui, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho